Os resíduos orgânicos representam mais de 50% dos resíduos sólidos do país. E ainda assim, sua gestão é um desafio econômico e socioambiental para as empresas e para a sociedade. A compostagem em loco é a solução mais sustentável para a gestão dos resíduos orgânicos. Realizada no próprio local de geração, dispensa o transporte, valoriza o ciclo da matéria orgânica, produz adubo de excelente qualidade e ainda evita emissão de carbono e metano. Para ampliar a prática da compostagem de grandes geradores, a Morada da Floresta desenvolveu a Umibox, um sistema inovador e reconhecido pelos principais prêmios de design do Brasil. Cada módulo da Umibox composta até 15 kg de resíduos por dia, produz cerca de 150 kg de composto por mês, suficiente para plantar 300 pés de hortaliça e, além disso, reduzir até 5 toneladas de carbono equivalente por ano. A compostagem nutre, regenera e salva o solo.